O Instituto de Pesquisa Datafolha anunciou que a maioria dos brasileiros, praticamente a metade, declarou desinteresse pelos programas eleitorais gratuitos transmitidos pela televisão. Nas ruas de Vitória da Conquista, a população faz uma avaliação sobre a propaganda eleitoral veiculada na TV. É importante, desde que seja uma campanha e tenha um projeto ideal para o país, desde que seja uma campanha limpa também, que não seja aquela campanha suja, cheia de demagogia, de politicagem. Iniciou a propaganda eleitoral gratuita no dia 21 de agosto, sendo transmitida no rádio e na televisão, que se dá no período de 45 dias que antecedem às eleições. O objetivo da propaganda eleitoral na TV é ser objeto de reflexão, mesmo que de forma breve para os eleitores. Tem candidato demais, partido demais, e aí, ao invés dele trazer soluções factíveis para a população, eles contam historinhas, muita brincadeira e muita coisa que, na verdade, espalha muito mais ódio do que proposta. É um xinga o outro e tal, então a população faz o que? Ela faz a seleção. Televisão é o que? O cidadão assiste a televisão que é mais agradável a ele. A população a cada dia busca por mudanças no governo, e muitos não têm como base para escolha de seu voto a propaganda eleitoral gratuita, pois os políticos não sabem usar o espaço para apresentar as propostas de forma coerente, como relata a jornalista. Eu não costumo assistir porque, na verdade, eu acho que esse é um horário que não ajuda a gente a definir o nosso voto, porque é um horário que os candidatos geralmente estão falando o que eles bem entendem. Então, assim, eu prefiro assistir debates, ouvir outros tipos de propostas, porque eu acho que meio que a gente perde muito tempo assistindo uma coisa que é muito parcial. O pesquisador político sinaliza sua importância da educação na escolha dos candidatos e do momento atual que a juventude clama por mudanças através da reforma política. Se a gente fizer uma educação boa, o eleitor não será mal orientado. Nós não temos o discernimento porque nós somos mal educados. O que é que ocorre? Nós gastamos pouco com a educação. Então, o discernimento é pouco. Então, é fácil você ser enganado. Porque um lugar onde você compra voto é porque o cidadão é enganado. Ele não tem a noção de por que ele vota. Ele não tem a noção de por que ele vota.